Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Gabriel Medina posta a primeira foto ao lado de irmã após confusão familiar. O tricampeão mundial de surf Gabriel Medina foi às redes sociais na última terça-feira para compartilhar uma foto ao lado de sua irmã Sofia Medina. O atleta não publicava uma imagem ao lado da surfista desde que se afastou de sua mãe Simone Medina e do padrasto, Thales Saldanha. Confira as tabelas dos campeonatos estaduais e simule os resultados. Minha Pequena escreveu o tricampeão mundial ao legendar a foto publicada em seus stories do Instagram. De acordo com a revista Quem, os irmãos estavam surfando juntos em Maresias, no litoral de São Paulo. Veja abaixo a foto publicada por Gabriel Medina ao lado de sua irmã. Gabriel Medina não publicava uma imagem ao lado de Sofia desde que se afastou de sua mãe Simone Medina em 2021. Depois que a empresária não teria aprovado o relacionamento do tricampeão mundial com a modelo Yasmin Brunet. Medina e Brunet terminaram seu relacionamento no início de 2022, mas, não foi noticiada uma possível reaproximação do surfista com sua mãe. Reprodução, Instagram Abertura 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 Abertura